A única coisa que eu senti muita dificuldade quando fui para a televisão era fazer ao vivo, coisa que, por exemplo, você nunca teve esse problema. A desenvoltura que você tem, entendeu? Eu me lembro do rádio. O rádio é uma escola para todo mundo. O cara que faz rádio faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, né? Então, eu lembro dessas coisas que eram um pouco difíceis para mim, entendeu? Falar, saber a hora certa de falar, na hora certa de dar uma informação, de não atropelar, etc. Como você falou, eu comecei na imprensa, chamada imprensa escrita. Eu gostava de escrever, etc. Mas trabalhar em rádio, o rádio é uma cachaça, né, meu? Você sabe disso. Você está lá na Transamérica, você trabalhou em outras edições também, e rádio é uma delícia, né? Televisão também é gostoso, mas te ingessa um pouco, rádio não te ingessa de jeito nenhum, entendeu? E agora, com o YouTube, então, essas coisas ficam mais gostosas ainda. Mas eu, sinceramente, eu nunca tive muita dificuldade, não, sabe? E agora, com o YouTube, então, eu nunca tive muita dificuldade, não, sabe? Obrigado.